Muito bem, continuando então aqui com os nossos vídeos para popular o banco de dados, vamos para a tabela almoxarifado, né? Almoxarifado, nome estranho, né? Beleza, aqui no MySQL Workbench, nós temos uma descrição para essa tabela, tá? A descrição, né, quando você vem aqui, ó, nessa primeira aba aqui, nessa, tá? Você pode clicar na tabela, daí aparece a descrição dela ali do lado, se ela tiver alguma, tá? Então, cliquei em almoxarifado, aparece a descrição aqui. Se eu clicar duas vezes na tabela, aparecem os campos dela aqui embaixo. No caso do almoxarifado, só tem o campo nome, o ID é o autoincremento, né? Se eu clicar nesse carinha aqui, ó, ele vai mostrar também a descrição dela, tá? Daí, como a minha tela é pequena aqui, né, ele escondeu os campos, tá? Quando eu clico aqui de novo, ele fecha essa parte aqui onde está a descrição, tá? E aí, ele exibe os campos novamente, tá? Mas, se você apenas clicar em cima do nome da tabela, já aparece a descrição dela aqui do lado, ó, tá bom? No caso do almoxarifado, a descrição é a seguinte. Armazena os almoxarifados vinculados ao depósito ou à própria empresa. Deve existir, pelo menos, um almoxarifado padrão, tá? Beleza. Eu vou, então, acessar aqui o chat EPT e vou perguntar para ele o seguinte, ó. O que é um almoxarifado? Vamos ver o que é que ele vai falar para a gente, tá? Um almoxarifado é um espaço físico destinado ao armazenamento e controle de materiais, produtos ou equipamentos dentro de uma organização. Geralmente, é usado para guardar itens, como matéria-prima, ferramentas, insumos, mercadorias ou outros acabados, que serão utilizados em atividades operacionais e manutenção ou produção. O almoxarifado tem funções importantes, como recebimento de materiais. O almoxarifado, ele recebe e confere os materiais adquiridos pela empresa. Armazenamento. Organiza os itens de forma que sejam fáceis de localizar e acessar. Controle de estoque. Gerencia as quantidades disponíveis de cada item, garantindo que a empresa tenha o suficiente para as suas operações. Distribuição. Entrega os materiais para os setores ou colaboradores que precisam deles. Inventário. Monitora o estoque, atualizando registros de entrada e saída e garantindo a precisão do estoque físico. Almoxarifado são essenciais para evitar desperdícios, controlar custos e garantir que os recursos estejam disponíveis no momento certo. Beleza, daí eu vou pedir para ele o seguinte, ó. Eu possuo uma tabela no meu banco de dados, chamada almoxarifado, com os campos ID e nome. ID e nome, não é? ID e nome, isso. O nome, ele é, eu acho a 50, né? Tá. Deixa eu voltar aqui. Nome. Vaixa 50. E quero que você crie um script de inserção de dados para inserir 5 almoxarifados. Pronto. Vou pedir só isso para ele. Ele vai criar um insert int. certinho aí, certinho o nome. Colocou os valores central, citou A, citou B, almoxarifado de manutenção, almoxarifado de TI. Perfeito. Vou copiar isso daqui. Vou colar aqui. Agora eu tenho 5 almoxarifados no meu banco de dados, tá? Daí, lá no repositório, eu vou colocar assim, tabela almoxarifado. Daí eu vou entrar aqui no script de dados da tabela almoxarifado. E vou colar esse mesmo texto aqui, tá? Aí você pode também popular o seu banco de dados utilizando esse mesmo script. Tranquilo? Então tá aí mais uma tabela popular da tabela almoxarifado.